Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Todos juntos contra o Aedes aegypti. 55 mil militares estão nas ruas para eliminar criadouros e aplicar larvicidas. Escolas também se unem no combate ao mosquito. A ideia é que os alunos repassem as informações dentro da casa e na vizinhança. E veja também, União Europeia anuncia investimentos de mais de 45 milhões de reais para pesquisas contra o Zika vírus no Brasil. O Notícias da Semana começa agora. Os empresários estão mais confiantes na economia brasileira. É o que mostra o índice desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. O aumento da confiança em janeiro interrompe a trajetória de queda em vários setores, especialmente o da indústria. Gustavo expande o negócio desde que abriu o primeiro espaço há quatro anos. Hoje são três academias e cada vez mais material esportivo como barras e pesos. O investimento responde à procura pela modalidade crossfit, que combina diferentes exercícios físicos. Com 400 alunos e uma renda que entre 2014 e 2015 cresceu 20%, ele pretende investir ainda mais neste ano. A gente ainda não viu essa crise no ramo da atividade física. E isso faz com que a gente invista cada vez mais e busque curso fora do país e cada vez busque mais soluções para melhorar a nossa qualidade de atendimento, a qualidade do nosso serviço, melhorar os resultados para os nossos atletas e, consequentemente, vai atrair mais o boca a boca e mais alunos. É essa receita que a gente está usando há um tempo e está dando certo. A retomada da confiança do setor empresarial foi registrada pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro. Na comparação com dezembro do ano passado, cinco dos seis indicadores pesquisados apresentaram alta. No mês passado, mais de 1.200 empresas foram pesquisadas. No setor de serviços, a confiança do empresariado alcançou 11 de 13 atividades. E na indústria, o otimismo chegou a 12 de 19 segmentos. A gente não pode ignorar o fato de que se trata de um conjunto de índices, portanto, ele é muito abrangente do ponto de vista do conjunto da economia e pode ser um indicativo de que as expectativas são mais favoráveis e, portanto, existe uma possível maior disposição dos agentes econômicos no sentido de retomarem seus projetos. Motivação que é vista nessa empresa brasileira que fabrica produtos típicos da culinária japonesa. Além do mercado interno, as vendas incluem 22 países, sendo o principal mercado a América do Sul. Com o dólar mais alto, a meta é ampliar o investimento nas exportações, já que as mercadorias nacionais ficam mais baratas para produzir e vender lá fora. Nesse ano, estamos planejando um crescimento de 24% nas vendas físicas. Então, como eu falei, o dólar ajuda também no faturamento geral da empresa. As mudanças na previdência social e a retomada do crescimento econômico foram debatidos nesta quarta-feira entre empresários, sindicalistas e o governo. A sexta reunião do Fórum de Debates de Políticas Públicas teve dois temas principais, a retomada do crescimento econômico e a reforma da previdência social. O governo está dialogando com as centrais sindicais, empresários e representantes de aposentados e pensionistas e buscando sugestões para construir a proposta de reforma do sistema previdenciário brasileiro. Temos que nos pensar aqui nesse processo como um diálogo que tem que ter repercussão lá fora. Tem que ter repercussão nos sindicatos, na imprensa, na sociedade, em qualquer ambiente onde hajam pessoas discutindo o que fazer para termos uma previdência sustentável, uma economia forte, pujante, capaz de gerar emprego e renda. Duas diretrizes do governo estão definidas em relação à reforma da previdência. Ela deve garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo, considerando o envelhecimento da população e manter os direitos dos trabalhadores. O ministro Ricardo Berzoini apresentou os detalhes de uma conta que começa a não fechar. Vivemos um duplo desafio. A mudança de paradigmas na economia internacional, onde o ciclo das commodities perdeu força e praticamente desapareceu e não há previsões de que haja uma retomada no curto prazo. E, por outro lado, o desafio demográfico brasileiro e mundial, onde a sociedade que tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 1900 ou, quando eu nasci, em 1960, tinha uma expectativa de 54 anos de vida. Hoje, tem uma expectativa de vida de 74 anos e, aos 60 anos de idade, as pessoas que chegam aos 60 anos de idade têm uma expectativa de mais de 23 anos de vida. Apostar no próprio negócio foi uma tendência no ano passado. Segundo o Sebrae, na comparação com 2014, foram criadas mais de um milhão de novas microempresas. Alex já foi vendedor e corretor de imóveis, mas foi uma caixa de esmaltes que a esposa recebeu de presente que mudou a vida dele sobre fazer negócio. E a mudança tem quatro rodas e se movimenta pela cidade. É uma esmalteria móvel. E como o setor da beleza é um prato cheio para as mulheres, Alex está cada vez mais otimista. Eu tenho já projetos de estar expandindo o meu negócio, aos poucos, mas, assim, eu acho que eu tenho que estar escutando as mulheres. Eu tenho que estar conversando com as minhas clientes, vendo as necessidades delas, vendo o que elas querem, para que lado eu vou. Apostar no próprio negócio foi uma tendência no ano passado. Segundo o SEBRAE, na comparação com 2014, o aumento de microempreendedores individuais em 2015 foi de um milhão no país. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento da atividade não pode ser superior a 60 mil reais por ano. De acordo com o SEBRAE, no ano passado, o Brasil chegou a 5 milhões e 600 mil microempreendedores. E a meta é ampliar ainda mais esse número até 2020. A visão nossa e previsão é de que nós vamos ter sempre a formalização de um milhão por ano até atingir um número de 10 a 12 milhões de meses. Além do SEBRAE, empresas privadas também medem a ampliação do mercado. A Serasa Experian é uma delas. No ano passado, ela registrou a abertura de quase 2 milhões de novos negócios no país, sendo mais da metade de microempreendedores individuais. Hoje, a cada 100 empresas que são formadas no Brasil, 75 são de microempreendimentos individuais. O que mostra que a lei tem proporcionado, digamos, não só a abertura de novos negócios, mas a formalização de pessoas que já trabalhavam. Só que de forma informal, sem ter um CNPJ constituído. E um acordo fechado entre o governo federal e o SEBRAE quer incentivar a inovação tecnológica em empresas inovadoras. A ideia é incentivar a criação de startups, que são empresas que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. O programa promove a aceleração de startups brasileiras através de cursos gratuitos e contatos com investidores e mentores nacionais e internacionais para empresas inovadoras com alto potencial de crescimento em todo o país. Durante o evento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, disse que a inovação tecnológica deve gerar ganhos para toda a sociedade, que é justamente o objetivo deste programa, que promove a aproximação entre os centros de geração de conhecimento e os empreendedores. O Brasil tem que inovar crescentemente processos, produtos, as empresas estão desafiadas a inovar, os modelos de negócios, porque o mundo, as coisas mudam a cada momento e o Brasil precisa cada vez mais adaptar-se a essas mudanças. Também foi lançado um projeto piloto, que vai priorizar a obtenção de patentes por micro e pequenas empresas. Segundo o presidente do SEBRAE, o acordo assinado hoje vai incentivar justamente esses pequenos empreendedores que investem em inovação e tecnologia. Isso está explodindo no mundo, com uma nova visão da economia, porque a ideia está na cabeça, diz que dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça. Então você tem que investir nessas cabeças. Patrícia Pellegrini é biomédica e sócia de uma empresa que produz biofármacos, medicamentos obtidos a partir de micro-organismos ou células modificadas geneticamente. Ela participou da Inovativa Brasil em 2015 e acredita que o programa foi essencial para impulsionar a empresa. O que o Inovativa proporcionou foi ampliar os nossos olhos, porque no início a gente estava focando só no mercado brasileiro e o Inovativa permite a gente enxergar que o nosso mercado pode ser mundial. Ele não necessariamente precisa ser só brasileiro. As inscrições de projetos para o primeiro ciclo do programa Inovativa Brasil vão até o dia 14 de março. Todas as informações estão em www.innovativabrasil.com.br. Em 2014, cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas que vivem em áreas urbanas passaram a ter acesso à água encanada e 3 milhões e meio de habitantes passaram a ter acesso à coleta de esgoto. Os dados fazem parte do diagnóstico de saneamento no Brasil divulgado pelo Ministério das Cidades. Mais de 93% dos moradores de áreas urbanas tinham água encanada em 2014. Eram 156 milhões e 400 mil brasileiros que abriam a torneira e tinham água de qualidade todos os dias. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico divulgados nesta terça-feira revelam que em 2014, 57,6% dos brasileiros que moravam em cidades eram atendidos por redes de coleta de esgoto. Também em 2014, mais de 3 milhões e meio de habitantes foram incluídos nesse serviço e cerca de 2 milhões e 400 mil tiveram acesso à água encanada. De acordo com as normas que regulam o setor, a responsabilidade por oferecer saneamento básico aos brasileiros é dos municípios. O governo federal atua apenas de forma complementar com pesquisas e investimentos, por exemplo. Mesmo assim, dos cerca de 12 bilhões e 200 milhões de reais investidos em saneamento básico em 2014, cerca de 11 bilhões e 400 milhões de reais vieram do governo federal. O governo federal tem uma capacidade, ele tem uma competência supletiva. E ele tem exercitado essa capacidade supletiva através dos financiamentos de assistência técnica, de estudos e de desenvolvimento institucional, incentivo à gestão, diminuição de perdas. Ele tem trabalhado nessas áreas. Desde 2013, o Brasil conta com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem como meta ofertar água encanada a todos os brasileiros até 2023 e atender até 2033 mais de 90% com rede de esgoto. O que nós temos que fazer é não deixar faltar recursos, é buscar tecnologias mais econômicas e mais eficientes, temos que procurar inovação tecnológica, temos que criar condições rápidas de licitação. Então, esses são, acho que na minha opinião, os pontos fundamentais para você avançar rapidamente no trabalho. E nesta segunda-feira, foi realizado um balanço sobre a mobilização nacional contra o zika vírus. Realizado no sábado passado, o evento contou com 220 mil militares que visitaram quase 3 milhões de casas por todo o país. Na avaliação do governo, a ampla mobilização do sábado alcançou os objetivos. Foram 220 mil militares das Forças Armadas nas ruas em 428 municípios. Segundo o balanço, 2 milhões 865 mil domicílios foram visitados. Desses, 295 mil estavam fechados e 15 mil se recusaram a abrir as portas. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, destacou que mais de 160 cidades tiveram a participação direta de representantes do governo federal. A mobilização envolveu todos os ministros e a presidenta Dilma Rousseff, que visitou no sábado a comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro. Após a reunião com a presidenta, os ministros também anunciaram os próximos passos da mobilização, que continua ao longo de toda a semana. A ideia é alcançar também escolas e universidades de todo o país. A partir do dia de hoje, com a presença de 55 mil integrantes das Forças Armadas capacitados para a aplicação dos produtos de combate às larvas e ao mosquito ou de apoio aos agentes de saúde encarregados dessa tarefa. No dia 19, iniciaremos uma outra mobilização com a participação das Forças Armadas para alcançar as escolas e as universidades. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que a mobilização Zika Zero vai além das ações dessa semana. Para o ministro, combater o mosquito Aedes aegypti é uma tarefa de longo prazo e que deve ser uma atitude permanente de toda a sociedade. E no caso das residências mantidas fechadas para a vistoria dos agentes, o ministro informou que a medida provisória que permite a abertura dos imóveis vai ser cumprida. Quando os nossos agentes forem uma vez, forem duas, não conseguirem entrar nas residências, aí nós vamos entrar pela medida provisória. É evidente que vamos tomar os cuidados de levar um chaveiro para não precisar roubar as casas, levar um policial das Forças Armadas junto conosco para poder fazer o registro, fazer um relatório de como foi entrado e como é que foi feita a ação. O governo federal estuda ainda a possibilidade de aplicação de multa no caso de reincidência de focos na residência, medida que já funciona na cidade de Aracaju, em Sergipe, segundo o ministro Jacques Wagner. A presidenta encomendou rapidamente o estudo à Advocacia Geral da União para saber se cabe esse tipo de multa estabelecida a nível federal, já que a gente está numa emergência de saúde. E nesta semana começou mais uma etapa da Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes. 55 mil militares vão historiar casas em todo o país em busca de focos do Aedes aegypti. É a terceira fase das ações do governo federal de combate ao mosquito, que teve início nesta segunda-feira e termina na quinta. Militares e agentes de saúde atuam em conjunto para encontrar criadouros e acabar com os focos em 270 municípios brasileiros. O lixo a céu aberto pode ser um criadouro para o mosquito Aedes aegypti. 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas atuarão nesta nova fase das ações de combate do Ministério da Defesa, que acontece nas cidades mais afetadas pelo mosquito, como aqui na estrutural, que fica a seis quilômetros de Brasília. Os militares foram treinados para atuar diretamente na eliminação de focos, como este aqui. A credibilidade das Forças Armadas do Exército, que está atuando aqui nessa área, é muito grande. Facilita, abrem as portas e são muito receptivos. O coronel Cinelli, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, avisa. A população pode e deve exigir a carteira de identidade militar de cada soldado que bater a sua porta. Nós estamos orientando os nossos militares a portar a identidade militar e apresentar a identidade militar independentemente de solicitação do morador. E nesse momento ele orienta o morador que, caso o militar volte, ele novamente solicite a identidade. A senhora sabe me dar algum exemplo de algum lugar que a senhora não sabia que tinha que cuidar antes e agora a senhora viu? Tras da geladeira, Fihá. Estava juntando água que eu não estava sabendo. E através deles, agora eu vou ficar alerta. Como que você tem cuidado da sua casa para não ter nenhum foco de água parada? Ah, evitar garrafa, litro, latas, essas coisas assim que possa acumular. Água parada e também suja, né? Que às vezes nem só limpa é que vem o mosquito. O apoio dos militares aos agentes de saúde estaduais e municipais de todo o país na eliminação de focos em caixas d'água, bueiros e lixos a céu aberto não começou agora. As Forças Armadas vêm atuando ativamente para eliminar os criadores do mosquito. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acme, nós já participamos desde 2005 desse esforço. A União Europeia anunciou que vai investir em pesquisas científicas sobre o Zika vírus aqui no Brasil. O dinheiro vai ser gerenciado pelo Bloco Econômico. 10 milhões de euros, o equivalente a mais de 45 milhões de reais. Esse é o valor que a União Europeia vai disponibilizar para pesquisas sobre o Zika vírus. O anúncio foi feito depois de reunião do ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Castro, com o representante da União Europeia no país, João Gomes Cravinho, e 24 embaixadores da União Europeia. Este fenômeno é um fenômeno da globalização. Nenhum de nós, nenhum dos nossos países, está isento hoje ou nos anos que vêm. E, portanto, temos um dever de solidariedade, que é um dever também de interesse próprio em apoiar o Brasil nesta luta. O edital deve abrir no dia 15 de março e vai financiar pesquisas científicas sobre o Zika vírus através de consórcios entre instituições brasileiras e internacionais. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou aos representantes da União Europeia sobre as medidas adotadas pelo Brasil para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus, e sobre as recomendações do governo brasileiro a todos que vão visitar o Brasil. Nós estamos recomendando às pessoas que vêm ao Brasil as mesmas recomendações que nós estamos fazendo às pessoas do Brasil. Não poderia ser diferente. Mas, alertando, chamando a atenção de que o mosquito Aedes aegypti tem um comportamento sazonal, que ele tem um pico de grande população no período do verão. E, principalmente, começa esse pico a aumentar no mês de fevereiro, março, abril, é onde a gente atinge uma população máxima. Aí vem o mês de maio, que já começa a declinar. Junho já cai verticalmente. Quando chega em julho, é agosto, nós estamos a nível basal e o mês de agosto é um dos meses que tem a menor população de Aedes aegypti. Como nós estamos fazendo uma ação muito efetiva no Brasil inteiro, como nunca fizemos em anos anteriores, nós esperamos que esse ano nós tenhamos uma população ainda menor do que os anos anteriores, que já era uma população muito reduzida. Então, estamos dizendo com bastante segurança de que as Olimpíadas não terão nenhuma dificuldade para serem realizadas. E outra parceria internacional para pesquisar o Zika vírus também começou no Brasil. Técnicos do Centro de Controle de Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, do Ministério da Saúde e do Governo da Paraíba estudam o risco de infecção pelo Zika vírus. O trabalho vai durar 50 dias. 800 pacientes devem ser avaliados. A Paraíba é o segundo estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia no país. E nesta quinta-feira, o Brasil e os Estados Unidos discutiram em Brasília o combate ao Aedes aegypti. Participaram da reunião representantes da Anvisa, dos Institutos Evandro Chagas, Butantan e Biomanguinhos e dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de técnicos da área de saúde dos Estados Unidos. Na abertura do encontro, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um balanço das ações do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus, e falou sobre os objetivos da parceria entre Estados Unidos e Brasil no combate à doença. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de vacina contra a Zika, contra o vírus Zika. Também, novas tecnologias para combate ao mosquito Aedes aegypti. Também, o desenvolvimento de testes mais eficazes, mais rápidos, para o diagnóstico do Zika. e, principalmente, e também, para o desenvolvimento, que é o nosso ponto principal, o desenvolvimento da vacina e também o desenvolvimento de tratamentos, de terapêuticas para a enfermidade Zika, que nós não temos ainda. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou também que, a partir desta quinta-feira, passa a ser obrigatório comunicar às autoridades de saúde os casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. A medida, de acordo com o ministro, vai permitir desenvolver estatísticas para avaliar a doença. Por que não fizemos antes? Porque nós não tínhamos testes que pudessem dizer com segurança. Então, clinicamente, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika, mas não em todos os casos. E aqueles casos, hoje, que tiver alguma dúvida, o médico pode, então, requerer o exame e constatar se, de fato, é Zika. E nesta sexta-feira, foi o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Em Juazeiro, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff ajudou a conscientizar os estudantes. A unidade de produção de Aedes transgênico, inaugurada em 2012, realiza pesquisas para reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunha e do Zika vírus. O projeto Aedes transgênico, como é chamado, está desenvolvendo uma maneira de deixar o Aedes aegypti estéreo. A ideia é produzir uma grande quantidade desse tipo de mosquito e soltá-lo na natureza. Dessa forma, as fêmeas que cruzarem com esse mosquito geneticamente modificado não vão conseguir se reproduzir. Não vai haver descendentes porque a gente poderia, de uma maneira bem simples para que todos pudessem entender, nós estamos falando de controle da natalidade aplicado aos insetos. A presidenta Dilma Rousseff veio a Juazeiro para conhecer de perto como o projeto está sendo desenvolvido. Depois, ela seguiu para o encontro com estudantes na escola da Polícia Militar, também em Juazeiro. Os alunos assistiram com atenção a aula. Eu quero conversar porque a questão do mosquito da dengue, que a gente conhece como mosquito da dengue, é algo que tem de preocupar a todos nós. Os alunos participaram da aula com perguntas. Foi o caso da Luana, de 13 anos. Presidenta, o que a senhora está fazendo para conter o mosquito da dengue? Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores. E estamos fazendo essas palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Mas, além disso, eu queria contar para a Luana o que nós estamos fazendo. Nós temos, no Brasil, laboratórios de pesquisa. Nós estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Eu, inclusive, telefonei para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, e nós acertamos que o Brasil e os Estados Unidos fariam várias pesquisas. Os alunos gostaram da aula. Ela estava falando que era para a gente combater o mosquito para essas crianças, esses brasileirinhos não nascerem com microcefalia. Teve até um grito de guerra contra o mosquito. Tchau, mosquito! O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!